Você falou de carro, você gosta de uns carros, né? Falaram aí, que eu não sei o que eles têm. O homem gosta de carro tunado. Esse bagulho é foda, velho. É tipo doença. É vício mesmo? Tem quantos? Mano, atualmente tem quatro carros. Caralho, mano. Isso aqui é tudo velho, filho. Não, mas isso é foda. Tudo carro antigo. É porque é o que você gosta. Não, carro antigo. Qual que é o... Qual o som? Não, eu sei que você tem um voyaginho abandonado que eu já vi. Tem que, ó, campanha pro mídico levantar o voyaginho. Não tá difícil, hein, velho. Não tá difícil, mano. Tá onde mesmo? Tá nas carros. Então, caralho. É só fazer, mas... Só fazer o bagulho. Pô, sabe quem entrou em contato comigo? Qual o nome daquela revista? Power? Entrou em contato comigo também. Sabe o que é? É o Edu. Edu Belurscone. É, mano. Entrou em contato. Falou, vamos fazer uma saveirinha? Falei, vamos. Aí, ó, cadê. Só que não tem onde enfiar, não, viado. Onde eu vou colocar a saveira na... Poxa, aluga um garagem, fi. Você acha que eu tenho quatro garagens? Eu acho. Também acho. Não, tem carro humano. Mas qual é o carro que você tem? Então, eu tenho um Chevretinho, que é o mais recente da família. Tenho um Astrinha 2000 Turbo. O Chevretinho original, por enquanto... É, o Astrinha. Já tenho uns quatro anos. Carrinho especial já, não vendo mais. Sério? Ah, é. Carrinho da hora, já várias histórias. Dá vontade de vender. Saudade do Astro. Apego, né? O Astro, mano... O Astro é da hora. É um Astro sedã, prata. E é turbão, fi. Turbão forjado. Tudo que dá. Esquece, esquece. E qual... Ah, tem um Jetta. Eu tenho um Jetta, que é o ano todo dia, no dia a dia, tá ligado? Que eu gosto pra caralho também, é um sonho. Jetta é bala. Porra, quando eu fiz 18, os caras lançaram o Jetta, eu falei, tá... Tetinho? Qual que você tem, o 9? Mano, o meu é 2017 TSI 2.0. Ele é aquele... O último, sem ser esse 2020, né? Bonitinho também, pretinho, pá. O meu sonho era ter aquele de Jetta que era 2.5? É. É isso. Eu comprei ele, sim, mano. Eu comprei ele. Nossa, quem tinha esse na quebrada, fi? Esse aí... Esse era o chefe. Esse era de malandro, velho. Era mais que o Golf, fi. Bem mais que o Golf, na época. É o Golf upado, né? É, o Golf upado, sedã. Verdade, mano. É mesmo, mano. Era o Golf sedã. Mas é. Na gringa, o Jetta é o Golf sedã. É que pra cá veio como o Bora, né? Se vocês verem... Ah, mas no tema é Bora, né? Aí virou o Jetta, real. Entendeu? Porque até... O Jetta, esse aí, ele veio em 2007. Esse que você teve. Ele ficou até 2010, eu acho, só. Foi, o meu que eu tinha comprado era no 2009. Até hoje, eu acho o mais bonito. 2009, é. Eu acho o mais bonito. É que nem o Civics, pai. O Civics, o que eu acho mais bonito é o que eu tive no 2011. Aquele banheirona, né? Ah, mas esse quando veio foi tipo um robô, viado. Foi. Esse carro, quando chegou na quebrada, eu falei... Tá, porra. Foi inspirado em avião, mano. Aí, ó. É a inspiração desse Civics. Sério? Não sabia, não. É um avião. Aí o único Civics que eu falei assim, pô, fizeram legal, foi agora esse último. Essa é a última geração, não. É o 10, é o 10. Inspiração 10. É pica também. Eu achei bala. Esse aí até vi de comprar. Quando eu tava de Golf, eu falei, mano, se eu for trocar, vou pegar o Civics. Aí... Mas é caro, hein? Tem a Naveira também, né? É. Ele tem. Mas tem um só, né? Fala, Naveira, pai. X1. Ai. É boa. Nossa. Ai. Mano, a X1, esse modelo que a gente tem, é diferente das antigas. A X1 era a menorzinha, ela foi crescendo, mano. Cresceu pra caralho esses carros novos. Todos cresceram. É que a X1, a das antigas, ela não era SUV. Ela era crossover. Agora, essa é a SUV mesmo. É a SUV? É. Mano, tipo, mas tem um carro lá embaixo, é a GLE. GLE, isso mesmo. É foda. Mano. Eu olho todo dia e fico assim, ó. Parece um tanque, mano. Ele é grandão, gordão, assim. Mas essa é a bruta. Pai, não tem como. Olha o nosso tamanho. Não tem como nós meter, tipo... Vocês tem que andar com esse. Um up. Um up. É, não dá. Não tem como. Um up. Tem que tirar os bancos, colocar no meio. Cara, imagina você num up, cuzão. Não tem como. Não dá. Não tem como. Se cedo o tamanho do up. Não, é um up, dei do outro up. Não, não tem condição. Vai ficar tenso. Mas você tem uns carros que você brisa muito, tipo assim, eu briso no Velar. Foda. X6. Eu acho que eu pego uma X6 a próxima. Tipo, é uma parada muito louca. X6 é chave, eu gosto também. Porra, a X6. Pô, o briso nos carros mais, mano... Tipo, sedanzinho, hatch, esportivo, tá ligado? Acho que se fosse pra ter um próximo das BM, eu teria uma sedã mesmo, essa 329 aí, bonitona, pá. Acho foda. E tá bala, hein? Tá tudo andando muito, mano. Tá, mano. E tipo, os caras estão fazendo os motores pequenininhos agora. Que é o lance, né, filho? É sustentabilidade, filho. Economia. Economia. Mas, mano... Eu peguei a BM, mano. Que delícia. É bom, né? Que delícia. Que carro sensacional. Mas se aquelas pirocas no teto lá é de verdade, cuzão? Era. Ô, Viado, por que você fez isso, cuzão? Não é, foi o... Não, da hora, personalização, o bagulho é isso. É, seu gosto. É porque quando você der da camina, aquele céu estrelado. É pra ela entender o que ela vai ter. Teto de piroca. Você desce o panga assim, ah... É porque o meu teto solar tinha várias pirocas, tá ligado? Mas, tipo, foi o cara zoando lá. Viado, nessa abordagem. Atirou? Ah, não. Eu tirei, mas eu tinha uma Ford Edge que eu envelopei de rosa. E o cara também encheu o meu teto solar de piroca. Mary Kay. E aí, mano, a polícia me parou. Eu fiz um baile na tarde ali no Tatuapé. E aí, eu tinha tomado um drink, eu morava perto. Eu pagava um cara pra levar meus... Eu dirigi pra mim quando eu tava chapado. Cara, isso é de patrão, hein, mano? Não, ele trabalhava comigo, eu dava um a mais pra ele dirigir. É tipo seu produtor. É, aí eu falei assim, mano, pode tá liberado, mano. Já era, tipo, uns três da manhã. Eu falei, eu consigo levar o carro. Na hora que eu saí, a polícia me parou. Pode crer. E aí, na hora, a polícia já falou, e aí, mano, esse carro rosa aí? Aí, eu falei, vixi... Embaçou? Embaçou. Aí, na hora que ele entrou, olhou o teto, ele falou, e aí, mano... Perdi minha carteira, levei uma multa de três mil e pouco. Mas por que é que ele fez isso? Porque... Porque você não podia ter envelopado, você não mudou no documento? Não mudei no documento. Ah, é Cor Fantasia que tem que pôr. Você acha que o Mítico faz alguma coisa aqui e tá na lei, mano? Caralho, Mítico. Agora eu tô, mano. Eu fui parado na Blitz anteontem e falei, mano, como é bom tá na lei, mano. Agora, se eu parado na Blitz, você já... Olha aí! Pode olhar aí! Tchau, 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 tchau.